Música Pra você uma ótima noite, no ar mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan Seja bem-vindo você, nossos amigos, vocês nossos amigos que nos acompanham aqui pelo canal 47 E também pelo canal 51.1 no HD, você também que nos acompanha pela internet Através do nosso site, que é o tvplan.com.br E também através do Facebook, sempre ao vivo também Ou então nas reprises com o facebook.com.br Falando em site, gostaria de lembrar você que não acompanhou as últimas edições do Plantão 47 Pode acompanhar, basta entrar no nosso site, lá no On Demand Vai no link do Plantão 47, clica lá no Plantão E você pode acompanhar a programação da última semana, tá certo? Manda sua mensagem pra cá, o nosso WhatsApp é à disposição 999273591 Hoje, feriado, né? Proclamação da República Você é o nosso convidado Hoje, literalmente, vamos chacoalhar a memória aqui no Plantão 47 Vamos sacudir a memória A memória Sabe por quê? Nós estamos aqui hoje recebendo a Kátia Maria, a professora Kátia A Kátia que já participou de um Plantão 47 especial com a gente Acho que vocês vão se lembrar, né? Aquele plantão que nós falamos, claro, de educação Mas falamos dos famosos brinquedinhos, né? Que já, na verdade, já caíram por terra Deixa eu dar boa noite pra Kátia Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Plantão 47 Honrado mais uma vez com a sua presença, viu Kátia? Muito obrigada É um prazer estar participando novamente do programa E boa noite a todos Bacana demais Hoje, gente, daqui a pouco nós vamos mostrar um vídeo pra vocês Nós vamos contar um pouco desse projeto Que elas estão aqui pra contar A nossa próxima convidada A arquiteta Estela Servini Deixa eu dar boa noite Seja bem-vinda, Estela Boa noite, obrigada É um prazer estar aqui Eu me agradeço pela presença, viu? Obrigada Vamos falar um pouquinho desse sacudinho da memória Antes de vocês explicarem Nós temos um vídeo bacana, não é? Sim, sim É um vídeo que vocês fizeram Contando um pouco da história, é isso? Exatamente Eu acho que fica claro no vídeo Mas depois a gente comenta um pouquinho Sobre o sacudir a memória Vamos lá, então, sacode a memória com a gente, vai Contar, o ouvir, o compartilhar as experiências Parece que está ficando cada dia mais distante das nossas vidas Assim, surgiu a proposta do projeto Intergeracional Sacudindo a Memória O nosso ponto de partida do projeto Foi a valorização das histórias de vida Das memórias autobiográficas dos idosos de diversas classes sociais E de diversos segmentos das cidades de Poços de Caldas O projeto provocou uma aproximação sensível entre jovens e idosos Desconstruiu estereótipos Construiu um outro olhar sobre a cidade Provocou encantamentos e produziu memórias Muito bem, que bacana esse vídeo Conta um pouquinho pra gente, Kátia Na última vez que você esteve aqui no plantão Você contou, ó, vou voltar aqui com novidades Com o projeto que nós temos em mente E a coisa aconteceu, é isso? Exatamente Bom, esse projeto Sacudindo a Memória Na verdade é um projeto Intergeracional Sacudindo a Memória Recontando histórias Ressignificando memórias e aproximando gerações É um nome grande, mas ele diz exatamente o que o projeto trabalha E pretende, pretendeu trabalhar ao longo de dois anos A gente começou esse projeto em 2016 No ano passado Ano passado, exatamente E no ano passado a gente fez um documentário Em que a gente lançou no final do ano Do ano passado Comemorando aí o aniversário da cidade Com os patrimônios imateriais da cidade Que são os nossos idosos E esse ano a gente fez um resgate desse projeto Por isso que está aí na imagem também Que vocês acabaram de ver um pouquinho A gente então se propôs a fazer uma exposição Contando a trajetória desses dois anos de projeto E também propondo para os idosos Em 2017 falarem um pouco Da sua relação com a cidade A exposição que aconteceu no Balneário Não, a exposição vai estar acontecendo ainda nas Termas Nas Termas Antônio Carlos Exatamente, nas Termas Antônio Carlos E um pouco, muito significativo as Termas Porque a história da cidade começa um pouco Exatamente por ali Então começa com a questão das águas Termais Mas o nosso foco do projeto O objetivo dele É não só a gente sacudir a memória Mas a gente quebrar alguns estereótipos Em relação à questão do envelhecimento A gente aproximar as gerações A gente vem perdendo um pouco esse contato intergeracional Por isso a proposta de ser intergeracional E sobretudo é escutar essas histórias Quando a gente escuta as histórias A gente ressignifica não só as memórias deles Mas a nossa própria história Porque a gente muitas vezes está vivendo um contexto onde Cadê as nossas raízes? Onde elas estão? Elas estão nas memórias dessas pessoas E enfim, a inspiração começou dentro da sala de aula Foi dentro da sala de aula Sim Sim Eu sou professora no curso de psicologia da PUC E eu proponho para os alunos Numa matéria de envelhecimento humano Que eles possam sentar um dia E conversarem com os velhos das suas casas Das suas famílias Sobretudo com seus avós E é muito interessante Porque a partir dessas histórias Porque o envelhecimento começa dentro de casa Olha isso, que interessante Não está fora E aí quando a gente começa a escutar essas histórias Essas memórias Isso mobiliza muito E aí o que eu percebo É que uma boa parte dos jovens Não conhecem a sua própria história Que está ali ainda, viva Então a gente vê que há um distanciamento de gerações Quando criança não tanto A gente está mais próximo Mas na medida que a gente vai entrando no mundo adulto Saindo, indo para a adolescência Pela correria do dia, o cotidiano A gente vai se distanciando um pouco Dessas referências Então começou aí E depois tivemos várias outras Fiz várias outras coisas Com a proposta de sacudir a memória da cidade Dos idosos Começou dentro de casa Falando da questão familiar E acabou pegando aí um espaço maior Falando da cidade também Exato Bacana E você Esther, onde que você entra nessa história? Qual foi o momento que você sacudiu a memória Para participar desse projeto? Bom, quando fala de cidade A gente já está dentro E foi aí que você entrou? Sim E porque lá na PUC A gente dá aula na Faculdade de Arquitetura E o urbanismo Então falar de cidade Tem a ver com a questão da urbanização E como a Cátia está colocando Assim, a cidade começa Em função das águas E como que ao longo dos tempos Ela vai se transformando Para criar várias paisagens E para nós Aí foi uma descoberta muito grande Que existe uma cidade Que assim O que inquietava a gente Era sempre uma questão Da cidade da história Contada a partir dos viajantes Que vinham para cá E a gente não conhecia muito A história Dos moradores da cidade Então isso foi no sentido Dessa valorização De trazer a fala As narrativas Das pessoas que Viveram aqui Trabalham aqui Tem esse local Com um apreço E a cidade faz parte Da história deles Assim como eles Fazem parte Da história da cidade Então isso a gente Achou muito interessante E que tinha uma abertura Muito grande Para trabalhar com a arquitetura Às vezes as pessoas Que moram na própria cidade Acabam que elas Não valorizam a história Não é isso? Elas não buscam Mas ao mesmo tempo Tem essa outra versão Que a história Ela não ouve Muitas pessoas Que vivem aqui também Acaba que não dá Essa possibilidade Não tem essa abertura Digamos assim E com esse projeto Eu acho que foi Uma oportunidade Porque são idosos Que tem uma importância Grande Até vital Em alguns casos Que a gente está acostumado Ver cenários Os jardins A massagem na termas Cuidar de um asilo Que são trabalhos sociais E que são trabalhos Para a comunidade E muitas vezes Essas pessoas Elas não aparecem Então contar a história De vida dessas pessoas Incluem contar a própria história Da cidade Que bacana Eu quero falar para você Da Aline Gás Aqui em Poços de Caldas São quatro lojas Para bem atendê-los A Aline Gás Trabalha com o gás Da Lique Gás Basta você ligar Que o gás chega rapidinho Até na sua casa Tá bom? Uma estrutura super bacana Como você acompanha Nas imagens 0800-283-2139 Aline Gás Mais uma grande parceira Aqui do Plantão 47 Eu toquei nessa questão Da abertura Porque lá no programa Que nós apresentamos Na Transamérica Nós recebemos Muitas participações De pessoas De Poços Caldenses Que estão em outros países Ou em outros estados E vem deles O que a gente sente Nas mensagens É um saudosismo Tipo uma lembrança Das termas Uma lembrança Da cidade De como era antes Pelo fato de estarem longe Por não passarem por aqui Já há algum tempo Então a gente sente isso Às vezes a pessoa Vai sentir falta Quando ela está longe Por isso que eu citei A questão às vezes De não valorizar Muita história Essa questão da família Também é um tema Extremamente importante Eu acho que Dificilmente uma pessoa Não teve ali O avô Ou o avó Ou o pai Que gosta de contar Uma história Que pede pra você Sentar ali do lado E muitas vezes A pessoa não tem paciência Pra ouvir essa história Verdade Porque eles estão Num outro tempo Estão num outro tempo Exatamente E ao mesmo tempo Estão vivendo aqui Com a gente E eu acho que Essa dimensão Subjetiva A Esther estava falando Da questão De ouvir a cidade Por essas histórias E ouvir as histórias De vida também Dessas pessoas Foi extremamente significativo E sobretudo O legado Que elas podem deixar Para as gerações Então A gente procurou No início do projeto Na verdade Os idosos foram surgindo Espontaneamente O que a gente tinha Era Uma A gente queria um pouco Mapear a cidade Através de diversos setores A Esther foi colocando Alguns Então A gente queria Alguém que representasse A parte cultural Alguém que pudesse Representar uma parte Mais Da escola Da parte educacional Da cidade Da parte mais Da assistência social E aí A gente foi Se deparando Com Idosos Assim Também os invisíveis Sociais Como mostra ali O seu Marcelinho Que é o jardineiro Da cidade Que transforma Essa cidade Tão bonita Aqueles jardins É cuidado por alguém E é uma pessoa idosa Como o seu Eulei Que é um catador De recicláveis Uma pessoa também Bastante importante Na cidade E assim A gente dá visibilidade E um olhar Escutar a história Dessas pessoas Né Isso fez um bem enorme Para elas Né A gente tem um depoimento Deles Ah E a emoção Assim Nossa Que bom Que alguém parou E tem interesse De ouvir Né A minha história E o Que eu faço parte Dessa Dessa cidade Né Eu sou a memória Viva Dessa cidade Mas sobretudo Também valorizou Essas próprias pessoas Dentro da família deles Isso que foi Bem impressionante Começou Dentro de casa Como você falou Né Com os alunos Nas suas famílias Depois a gente Ampliou isso E quando a gente Teve o retorno Desses idosos Ah Eles falaram Inclusive De como que repercutiu Esse projeto Dentro da casa deles Com os próprios netos Com os filhos Vocês tiveram Um feedback deles Tivemos Que é importante Olha só A Drogaria Americana É a rede de farmácias Do seu jeito São três lojas Aqui em Poços de Caldas Sempre na segunda-feira Com a segunda-feira Do aposentado E do pensionista Você compra medicamentos Com descontos imbatíveis Tá bom Não só na linha de genéricos Mas com toda a linha De medicamentos Com perfumarias E muito mais Passa lá Na Francisco Salles Na Remedio Présia E também na Assis Figueiredo Vem aí A quarta loja Da Drogaria Americana A gente vai para o primeiro intervalo Daqui a pouco Eu volto com vocês Com a segunda parte Dessa edição especial Do Plantão Até já Tchau